Item de número 9, processo número 48500-05357-20301, resultado da audiência pública número 121 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações para a proposta de regulamentação das portarias MME número 455 de 2012 e número 185 de 2013. Relator, diretor André Peptoni, para este item há um pedido de sustentação oral. Senhoras e senhores diretores, antes de adentrar a leitura do voto, faço dois informes. Primeiro registro que ontem, 7 de abril, foi comemorado o dia do jornalista, logo parabenizo toda a imprensa e sobretudo os jornalistas que atuam aqui na ANEL. Esse trabalho permanente de cobrir as decisões que afetam o setor elétrico, deixando a sociedade bem informada, senhores diretores, merece a homenagem desse colegiado. Segundo ponto, senhores diretores, o voto que, ora, passarei a ler, já adianto aos senhores e já peço licença, que é um voto longo, diante de uma discussão que se iniciou em agosto de 2012, quando foi zarada a portaria 455, e, diante da relevância e das discussões dos temas, nós tivemos que contextualizar, apresentar a proposta da CCE, discorrer um pouco a respeito da importância dos registros do contrato, discernir o que é contrato de compra e venda do que é registro de contrato, da natureza do registro do contrato, das vantagens e desvantagens dos registros ex-ante e ex-post, da informação, da importância de se ter a real informação do consumo, vamos discorrer sobre alocações de riscos no mercado de curto prazo, sobre a divulgação do índice de preço, irei tecer considerações à nota técnica 161 da 100, irei tecer considerações às contribuições obtidas na audiência pública 121, irei também fazer uma análise das ponderações do parecer 624 da Procuradoria, depois abordarei a importância do registro do preço da cessão do montante de energia, tratarei da penalidade por insuficiência de lastro, por fim, as considerações finais. Logo, passo a leitura, então, do relatório. Todos já se encontram com votos, está na atualização. Então, em 2 de agosto de 2012, pela portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 455, essa incumbiu a Agência Nacional de Energia Elétrica de promover as adequações necessárias às regras, nas regras e nos procedimentos de comercialização, de modo que o registro de contratos de compra e venda de energia passasse a ocorrer antes da entrega de energia e também que contemplasse os respectivos preços do contrato. A portaria do Ministério de número 455, de 2012, previu a implementação do registro ex-ante em duas fases. A primeira fase, que já se encontra com eficácia, os contratos serão registrados com frequência mensal e os montantes contratados poderão ser alterados após o registro dos contratos de compra e venda, inclusive após a verificação do consumo. Na segunda fase, que é o que ora se delibera, senhores diretores, os contratos serão registrados com frequência semanal e os montantes contratados e registrados poderão ser alterados exclusivamente antes do início da semana da entrega de energia. O início da segunda fase, ele estava previsto em 1º de julho de 2013. Após sucessivas interações, o qual eu vou discorrer aqui, nós estamos adiando essa fase para 1º de junho de 2014. Então, primeiro saiu a portaria 185, onde o Ministério aprovou as diretrizes para a sessão pelos consumidores livres e especiais de montantes de energia e de potência contratados no ambiente livre, bem como alterou, senhores diretores, pela primeira vez, o início da vigência da segunda fase da portaria de número 455, passando, então, de 1º de julho de 2013 para 1º de fevereiro de 2014. Na sequência, foi editada a portaria número 21. Pela segunda vez, a segunda fase da portaria 455, a sua implementação foi adiada agora, de 1º de fevereiro de 2014 para 1º de junho de 2014. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apresentou, pela correspondência 2.200-2013, proposta de adequação das regras e dos procedimentos de comercialização para a regulamentação da portaria 455 de 2012 e número 185 de 2013, que trata da sessão de energia, tanto por consumidor livre como por consumidor especial. Em 21 de agosto de 2013, a CCE promoveu em São Paulo evento destinado a apresentar aos agentes de mercado a proposta encaminhada à ANEL. E pela correspondência 2.340, de 29 de agosto de 2013, na sequência do evento, a CCE sugeriu flexibilizar a aplicação da penalidade por insuficiência de laço de energia como decorrência da obrigatoriedade do registro ex-ante dos contratos. Em 31 de outubro de 2013, pela nota técnica 140, a CEM avaliou a proposta apresentada pela CCE para a regulamentação dessas portarias. E na quadragênese, uma segunda reunião pública ordinária desse colegiado, 5 de novembro, determinou-se a instauração da audiência pública 121, de 7 a 26 de novembro de 2013, onde a sessão presencial foi realizada na ANEL, aqui em Brasília, em 18 de novembro de 2013. Em 13 de dezembro de 2013, a Procuradoria-Geral da ANEL, instada a se manifestar pela Superintendência de Mercado, exarou o parecer 624, opinando que os comandos da portaria 455, de 2012, eram aplicáveis apenas aos contratos de compra e venda de energia que viessem a ser celebrados após a publicação da resolução normativa da ANEL, que regularia a matéria constante dessa portaria. E pela nota técnica 161, de 19 de dezembro de 2013, a CEM, então, recomendou a expedição de resolução normativa atinente à regulamentação de seção de montante de energia elétrica e de potência por consumidores, a declaração de inviabilidade do registro de preços e a possibilidade de registro e validação de montante de energia elétrica expost. Em 23 de dezembro de 2013, considerando o término do mandato do diretor Edivaldo, o doutor Edivaldo, então, era o relator dessa matéria e vinha conduzindo as interlocuções, o processo foi a mim distribuído. E quando assumi a relatoria do processo, senhores diretores, a primeira providência que tomei foi marcar uma reunião em São Paulo, isso ocorreu no dia 26 de fevereiro, com o apoio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde fizemos uma reunião que chamamos reunião de trabalho, em que o objetivo, na qualidade de relator que tinha, era apresentar aos agentes de mercado os aspectos técnicos e operacionais da proposta de regulamentação que seria trazida para o colegiado, que o faço nesse momento. Registro, senhores diretores, que este evento em São Paulo contou com a participação de mais de 400 agentes. Em 25 de março de 2014, tinha pautado o processo para ser deliberado nessa sessão, porém, retirei o processo da pauta da nona reunião pública ordinária da diretoria, em razão de pleito das seguintes associações. Da Bracel, que por meio de conversa telefônica em 21 de março, argumentou a necessidade de ter acesso aos autos antes da deliberação da abeólica, que pela carta 17 de 2014, de 21 de março, alegou não haver nova documentação disponibilizada pela ANEL nos autos sobre a regulamentação da portaria 455, de 2012, após a reunião realizada em São Paulo, em 26 de fevereiro. Mediante manifestação da Brace, que por e-mail de 24 de março, discorreu, entre outros argumentos, que seria necessário mais tempo para melhor discussão do problema. Manifestação da Única, que pela carta 24, de 24 de março, salientou não haver nova documentação disponibilizada pela ANEL nos autos, após a reunião de São Paulo, mesmo argumento empregado pela abeólica. Manifestação da Bracel, que apontou haver inúmeras dúvidas por parte de associados em relação aos critérios e procedimentos para a implementação das propostas. E também registra a manifestação da ABAP, que pela carta número 7, de 24 de março, arguiu que o regulamento causará enormes prejuízos para os autoprodutores de energia, afetando sobremaneira a competitividade da indústria nacional. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Reginaldo Medeiros, representante da Bracel. Bom dia a todos. Dr. Romeu Rufino, diretor-geral, Dr. André Piptoni, relator do processo, Dr. Jurosa, Dr. Reive, diretores dessa agência. O que nos traz hoje aqui é a audiência pública 121, que na essência regulamenta a portaria 455 e a portaria 185 do Ministério de Minas e Energia. Essa matéria, como bem frisou o relator, tem sido objeto de inúmeras controvérsias e debates públicos. Eu mesmo participei de mais de 10 seminários em que esse assunto foi discutido. Me recordo aqui do seminário ocorrido em Salvador, onde estavam presentes mais de 300 agentes, e os agentes também questionaram muito a aplicação daquela portaria, no momento não vendo nenhum benefício na aplicação dessa portaria, entendendo como benefício alguma coisa que significasse evolução do mercado, entendendo que representasse algo que trouxesse mais maturidade para o mercado e, principalmente, a redução de custo para os consumidores. Tendo em vista que aqui é uma portaria do Ministério, não está se discutindo aqui o objeto da portaria, eu vou trazer aqui cinco pontos que são os pontos, na nossa avaliação, os pontos principais e que estão no âmbito da deliberação da ANEL. O primeiro ponto é a questão da desvinculação entre a portaria 455 e a portaria 185. No nosso entendimento, a portaria 185 é derivada da Lei 12.783, que trata de sessão de montantes, que é um antigo pleito do mercado livre e que, nesse momento de dificuldades em que o mercado passa, poderia já estar em aplicação e trazer inúmeros benefícios para alívio da carga do sistema. Então, qualquer que seja a decisão dessa diretoria colegiada hoje, eu alerto sobre a importância de rapidamente se implementar os dispositivos da portaria 185, que não tem nenhuma controvérsia com relação à matéria. O segundo ponto é a questão referente à retroatividade da aplicação da norma aos contratos existentes. A Procuradoria se manifestou a esse respeito, sugerindo que essa norma deveria ser aplicada apenas aos novos contratos a partir da edição da norma pela ANEL. Um ponto que é importante nesse caso, se esse dispositivo não for respeitado, milhares de contratos terão que ser renegociados. Muito importante frisar que no momento que se assina um contrato de compra e venda de energia, se estabelece um preço, se estabelece flexibilidade para esse contrato, e é esse equilíbrio econômico-financeiro desse contrato que rege esse contrato ao longo de toda a sua duração. Se no momento você tiver que mudar a lógica econômico-financeira desse contrato, você terá que repactuá-lo, muito repactuá-lo, e muito provavelmente deliberar, redundará, numa grande polêmica entre os dois agentes que possivelmente pode acabar até em um litígio judicial. Um terceiro ponto é a necessidade de flexibilização exposta na regulamentação da portaria 455. A opção que foi colocada pela SEM é a questão do alívio das penalidades. É muito importante que tenha essa flexibilidade, porque os geradores e os consumidores, só no final do mês, têm exatamente qual é o seu consumo. E, portanto, se tiver uma possibilidade de flexibilização de registro de contrato exposto sem deixar previamente o registro expisante, como diz o novo regulamento, isso seria bastante benéfico ao mercado. Nós, da Bracel, sempre nos manifestamos favoravelmente à indicação de índice de preço. Eu lembro que, tanto a BRICS como a BBCE, elas já apresentam curvas de preço futuro no mercado de curto prazo para produtos determinados e o nosso entendimento é que há ferramentas disponíveis no mercado e a própria CCE poderia se utilizar dessas ferramentas para estabelecer indicadores de preço sem necessariamente que se obrigue os agentes a revelar preços de contratos que são livremente pactuados entre os agentes, são sigilosos e uma informação fundamental no custo das empresas. na nossa percepção há um risco de vazamento dessas informações para o mercado e isso poderia suscitar inúmeras polêmicas com a própria CCE entre os agentes da CCE que na nossa avaliação poderia ser evitado com o uso de outras metodologias que não obrigassem os agentes a informar preço de contrato à CCE. E por fim, o último ponto que eu acho que é um ponto importante é a questão do prazo da adaptação para a entrada da resolução. Da forma que está posto o regulamento se realmente for terminar completamente o ex post obrigação de registro de preço período de negociação de contratos é importante que tenha um prazo para o mercado se ajustar. E finalmente como conclusão queria deixar aqui registrado que na essência não se discutiu o mérito da portaria 455 a despeito de inúmeros apelos dos agentes ao governo. Eu próprio fiz uma carta pública publicada no Jornal Valor Econômico a presidente Dilma Rousseff no sentido de tentar que ela interviesse nesse processo e rediscutisse melhor os méritos dessa portaria. Não tivemos resposta mas continuamos no firme propósito de que essa portaria não traz benefícios no mercado só aumenta custos em três dimensões. Primeiro o custo para os próprios agentes que estão tendo que contratar novos funcionários para registrar um volume enorme de contratos na CCE segundo ponto o aumento de custo na própria CCE que está tendo que adaptar todos os seus sistemas computacionais e terceiro um custo de contratação para o consumidor final. a necessidade de ter maior volume de contrato implicará em maior preço para os consumidores finais de energia elétrica. E por fim um problema que eu acho que é um problema conjuntural que estamos diante de tantos desafios no setor para que entrar na implementação dessa portaria nesse momento de tanta discussão que estamos vivendo no setor. Sob esse ponto é importante a gente frisar que nunca se conheceu uma análise de impacto regulatório dessa medida que pudesse explicar para os agentes quais são os benefícios que eles trazem para o mercado. Nesse sentido a própria nota técnica da CCE se manifestou sobre esse assunto e também na visão da área técnica da agência se reconheceu que não há nenhum benefício decorrente dessa medida. Isso aqui fica uma lição que a agência reguladora já está adotando essa prática e essa prática é bastante favorável mas infelizmente no âmbito do Ministério de Minas e Energia do governo não se teve uma discussão com os agentes e que se demonstrasse quais são os benefícios que isso traz para o mercado. Há um consenso no mercado a Abracel tem 65 associados tem todos comercializadores mas alguns ligados a grupos mais de geração outros ligados a grupos mais de grandes consumidores grande parte dos comercializadores nenhum agente da Abracel vê qualquer benefício para o mercado decorrente da edição dessa norma dessa portaria 455. Na essência era isso queria agradecer e qualquer que seja a decisão da agência quero lembrar que isso é uma espécie de pênalti para o mercado livre isso é tão importante para o mercado livre quanto é uma metodologia de revisão tarifária para distribuidores como é uma definição de uma energia assegurada para as distribuidoras muito obrigado procuradoria tratos aqui de proposta de regulação da portaria 455 de 2012 do MME e portaria 185 de 2013 do MME a procuradoria se manifestou nesse caso por consulta da da SEM questionando sobre a aplicabilidade da nova regulação aos contratos já existentes linha gerais a procuradoria entendeu que uma regulação como essa que trata de registro de contratos na essência é uma regulação que se aplica a todos os contratos como via de regra acontece com a regulação em matéria de comercialização de energia a comparação que foi feita aqui pela procuradoria foi com as cláusulas regulamentares e cláusulas econômicas de um de um contrato administrativo ou seja quando se inaugura um regime jurídico esse regime jurídico se se implementa de imediato então não há falar em direito adquirido a manutenção da da regra do regime jurídico anterior no caso dos contratos administrativos em que há uma alteração de cláusula regulamentar ela se implementa de imediato então o que não ocorre com as cláusulas econômicas que precisam de uma anuência de ambas as partes para que ela possa valer esses contratos aqui na verdade não se tratam de contratos administrativos mas contratos privados embora sujeitos a uma regulação por parte da anel do poder concedente mas o que se ressalta aqui da essência que a discussão não é entre regime jurídico que se aplica se há ou não direito adquirido se há ou não ato jurídico perfeito o que a procuradoria analisou aqui foi sobre o aspecto da segurança jurídica e da boa fé objetiva então como premissa é possível a regulação sim afetar os contratos vigentes o que tem que ser analisado é no caso concreto qual é a essência dessa alteração e o que a procuradoria avaliou aqui em linhas gerais é que a flexibilidade que era conferida pela regra então vigente era um elemento essencial da própria formação do preço e da própria formação da vontade dos agentes o contrato foi celebrado tendo como premissa essa flexibilidade e o preço ali firmado também foi celebrado tendo como premissa a flexibilidade por isso a procuradoria colocou que nesses termos de se retirar a flexibilidade que se tinha desses contratos isso só seria possível se isso fosse restrito para contratos que ainda não tivessem sido registrados no âmbito da da cce mas como eu coloquei isso de alguma maneira é uma norma de caráter indeterminado avaliação se afeta se ou não a formação da vontade se verifica no caso concreto a partir da proposição que é feita de alteração normativa então com essas considerações a procuradoria entende que devem ser respeitadas essas legítimas expectativas e em razão de segurança jurídica e de boa fé objetiva devem ser respeitadas a flexibilidade então vigente para os contratos já registrados Bom senhores diretores antes de adentrar a leitura do voto vou fazer uma breve consideração a respeito da sustentação oral promovida pela Abracel seu presidente primeiro ponto abordado foi desvinculação da 455 com 855 é fato são duas normas completamente independentes e não estão vinculadas uma diz respeito ao registro exposto do contrato outra diz respeito a cessão de energia por consumidores então aqui nós estamos conduzindo junto na audiência pública mas são como afirmado totalmente desvinculado uma da outra segundo ponto retroatividade da norma retroatividade da norma é um dos pontos basilares aqui das discussões em que no voto ter oportunidade de apresentar minha convicção para os senhores onde já adianto onde eu demonstro procuro demonstrar com exemplos e comprovações de que não há retroatividade da norma sobre a questão da flexibilização que foi um pleito de fato dos agentes e externado capitaneado essa discussão pela Abracel a questão da flexibilização ou seja deixar um percentual de remanescentes contratos para ser registrado o export essa matéria ela não pode ser considerada senhores diretores porque ela esbarra frontalmente com o TO da portaria 455 o artigo 2º inciso 2º da portaria 455 assim dispõe que a partir de 1º de junho de 2014 os contratos serão registrados com frequência semanal e os montantes contratados e registrados poderão ser alterados entre vírgula exclusivamente literal antes do início da semana de entrega de energia então se exclusivamente não dá margem para percentual mas digo até alinhado com as ponderações do procurador geral que a questão de contratos já firmados e que externa a flexibilização no âmbito do contrato que isso está sendo mantido o contrato não está se alterando em nada está se criando bandas o que está se mudando apenas é o momento do registro ao se registrar esse contrato na forma como está hoje essa flexibilização poderia ser demonstrada num momento vencido o mês nove dias úteis após e de acordo com os termos da 455 essa flexibilização está mantida as regras recepcionam a flexibilização do contrato apenas o momento do registro dessa flexibilidade que é trazido para o início do mês eu também vou procurar demonstrar isso aqui no voto sobre sigilo de preço é uma preocupação da Bracel é uma preocupação de todos nós e o sigilo está mantido sigilo dos contratos estão mantidos então não há risco isso eu na qualidade de relator em diversas interações com a CCE e com o próprio Barata foi uma das preocupações que tive e o sigilo de preço desses contratos está mantido prazo de adaptação olha como relatei aqui no relato dos fatos essa portaria foi adiada por duas vezes era para primeiro de julho de 13 para fevereiro de 14 agora para junho de 14 então essa discussão não é de agora já vem sendo tratada há mais de um ano a portaria de agosto de 2012 agora diante das discussões e também com própria interação com o presidente da Bracel que representa os seus associados Reginaldo nós junto com o CCE e com a própria técnica da Anel A100 estamos fazendo com esse primeiro ano de vigência da portaria que seria primeiro de junho de 14 a 15 o estabelecimento nós estamos dosando isso na penalidade como vai ser um ano de fato de adaptação do mercado então a penalidade ela é bem branda até aqui no voto como vou ter a oportunidade de demonstrar até um dos capítulos do voto e que ela vai ser observada no decorrer desse ano e nós sugerimos aí a atualização dessa questão da penalidade ao fim desse período de um ano justamente para seria a forma de recepcionar essa questão do período de adaptação alegados pelo agente e quanto ao mérito senhores diretores que foi colocado da sustentação que isso até hoje não foi discutido entendo que foi discutido sim e é isso que passo a fazer a partir de agora existem senhores diretores importantes distinção teórica e prática entre parâmetros econômicos esperados e realizados parâmetros definidos em termos de medidas realizadas ao fim do período relevante são denominados expost pois refletem as condições de mercado efetivamente realizadas e já os parâmetros definidos em função da ação planejada ou intentada no início do período relevante são denominados ex-antes na medida em que traduzem as expectativas dos agentes quanto às condições de mercado antes da realização dos eventos no período a correta sinalização econômica do valor de energia é aquela em que as condições de oferta e demanda ao longo do horizonte de planejamento da operação são refletidas no preço essa condição de mercado pode ser avaliada em diferentes momentos da operação do sistema antes da operação propriamente dita refletindo as condições de mercado previstas por isso denominada ex-ante ou após a operação do sistema refletindo as condições de oferta e de demanda verificadas e aí denominado expost o período relevante para a discussão é a semana operativa do ONS das 0 horas de sábado até as 24 horas da sexta-feira subsequente como o preço de liquidação de diferenças é divulgado na sexta-feira anterior ao início da semana operativa trata-se de preço definido ex-ante e por sua vez o registro do contrato atualmente é feito no mês subsequente ao de operação portanto nós temos uma divulgação de preço ex-ante e um registro de montante de energia ex-post o critério de contabilização dos montantes de carga e geração ex-ante ou ex-post é correlacionado ao momento da determinação dos preços de curto prazo desse modo preços estabelecidos ex-ante devem ser associados a contabilização de volumes previstos mercado ex-ante e os preços ex-post devem ser vinculados a contabilização de montantes verificados mercado ex-post a utilização do preço de mercado sob condições de oferta e demanda distinta daquela sobre a quais eles foram determinados provoca desvio de sinalização econômica com reflexo negativo na eficiência econômica setorial a vantagem comumente atribuída aos mercados ex-post tem sido a melhor sinalização econômica do preço uma vez que esse reflete as condições reais da operação do sistema a principal desvantagem é o desconhecimento do preço antes da celebração dos contratos e do consumo e aqui é importante contextualizar o processo e aqui eu rememoro os senhores diretores que durante a implantação das regras no mercado o extinto comitê executivo do mercado atacadista de energia ou coex considerou duas opções determinar o preço ex-ante baseado na previsão de demanda e disponibilidade e determinar o preço ex-post calculado após a comercialização ter ocorrido baseado na demanda realizada e na disponibilidade verificada dos geradores o coex decidiu então pela opção do preço ex-post diante das seguintes razões que o preço ex-post garantiria resultado que refletiria a melhor aproximação das condições reais do sistema e que o preço ex-post reduziria a possibilidade de manipulação game e também reduziria o encargo de serviço de sistema e pela resolução 290 de 3 de agosto a ANEL homologou as regras do antigo MAI que foi sucedido pela atual CCR e definiu que o processo de implantação deveria ocorrer em três etapas então nós estamos trabalhando com o preço ex-post mas nesse cenário de três etapas a primeira etapa se caracterizaria pela definição do preço ex-ante de energia em base mensal ou semanal a segunda etapa se caracterizaria pelo início da dupla contabilização com preços e quantidades calculados ex-antes e ex-post em base semanal e a terceira etapa que se caracterizaria pelo início da definição do preço e quantidades em intervalos de uma hora no máximo mantida a dupla contabilização essa terceira etapa nunca veio acontecer mas esse era o contexto em 2000 a principal vantagem oferecida pelos mercados ex-ante é o conhecimento prévio do preço a desvantagem desse mercado é a possível divergência entre a geração programada e a efetivamente despachada consumo e geração reais podem ser diferentes dos montantes comprados e vendidos em mercado ex-ante por conta da inexatidão das previsões de demanda de geração geradores podem por exemplo não estar disponíveis para o despacho devido a problemas operacionais por sua vez o consumo real pode ser maior ou menor do que o previsto diante das especificidades inerentes à carga assim a adoção do mercado ex-ante na primeira etapa implicava a necessidade de haver algum mecanismo para contabilizar e precificar as diferenças entre o consumo e a geração previsto e o de fato que aconteceu o real a implantação da segunda etapa das regras de mercado procurava conjugar as vantagens do mercado ex-ante e ex-post mediante a adoção do sistema da dupla contabilização em que quantidades declaradas são contabilizadas pelo preço ex-ante e apenas as diferenças pelo preço ex-post e segundo o documento que justifica essa tese encaminhada pelo COEX ele assim dispõe que o sinal fornecido pelo preço indicativo que é o preço ex-ante permite maior segurança aos agentes no gerenciamento de seu risco e na determinação de suas ofertas garantindo que exposições futuras sejam baseadas em expectativas próprias em relação ao preço do MAI ex-post examinando em retrospectiva senhores diretores a previsão de registro ex-post dos montantes de energia contratados era aderente ao modelo de mercado de curto prazo que se pretendia implementar com a adoção do sistema da dupla contabilização suponha-se à época que a adoção do sistema de contabilização única seria apenas temporário em razão da conveniência de se utilizar o sistema muito próximo daquele adotado no setor elétrico brasileiro antes das reformas que introduziram o mercado atacadista de energia elétrica e pela pertinência transcreve-se excerto do relatório preparado pelo especialista Schumel Oren para a ANEL e aqui eu cito a obra e assim ele apontava que apesar das vantagens dos sistemas de múltiplas contabilizações os sistemas de contabilização única podem desempenhar adequadamente por pelo menos um breve período de tempo o Reino Unido Victoria e Alberta fornecem exemplos de tais sistemas no entanto existe forte tendência de se afastar dos sistemas de contabilização única e assim a resolução 237 de 2003 postergou a implementação da segunda fase para 1º de janeiro de 2005 com o início da dupla contabilização já em 2004 decreto 5163 revogou as disposições da resolução 290 da ANEL e da 273 ao fixar única contabilização com base no PLD calculado ex ante e assim dizia o artigo 57 do decreto que a contabilização e a liquidação mensal do mercado de curto prazo serão realizadas com base no PLD que o PLD a ser calculado pela CCE será calculado antecipadamente com periodidade máxima semanal e dispõe o artigo 58 que o processo de contabilização e liquidação de energia elétrica realizado segundo as regras e os procedimentos de comercialização da CCE identificará as quantidades comercializadas no mercado e as liquidadas ao PLD o atual mercado de energia elétrica brasileiro é então senhores diretores uma combinação do mercado ex ante com o do export preços calculados ex ante com base em dados previstos utilizando a contabilização com os dados verificados export a dupla contabilização resolveria essa distorção vigente no mercado brasileiro de energia elétrica em que preços calculados com base em dados previstos são utilizados na contabilização de geração de carga verificados contudo essas diretrizes ou seja a dupla contabilização elas não foram recepcionadas pelo decreto 5.163 de 2004 conclui-se portanto que as discussões acerca do formato mais adequado para representar preços e quantidades no mercado de energia elétrica brasileiro não são novas e remontam ao período de criação do próprio mercado nesse sentido a portaria do ministério de minas e energia 455 ela não inova apenas resgata elementos do desenho do mercado debatidos e debatidos de maneira intensa em 2000 feita essa contextualização agora eu passo as ponderações sobre a motivação do ministério de minas e energia na consolidação da portaria 455 ponto inclusive que foi abordado pela superintendência de mercado em sua nota técnica então entre 2008 e 2012 o ministério emitiu diversas notas técnicas acerca dos registros ex-ante de contratos e da sessão de montante de energia por consumidor livre e especial que é a portaria 185 a qual o Reginaldo se referiu nas notas senhores diretores é possível observar alterações de entendimento do ministério em alguns aspectos ao longo desse período de 2008 a 2012 a análise do MME partiu inicialmente em 2008 da premissa de que a contratação no mercado livre era eminentemente de curto prazo e exposto sem direito a comercialização de eventuais sobras contratuais e concluiu que tal contexto levava a subcontratação assim a recomendação inicial do MME foi de estabelecer a contratação ex-ante obrigatória para aumentar a duração dos contratos e induzir a cobertura integral da carga a transição do registro exposto para os ex-antes seria gradual de acordo com o cronograma ser definido e o MME recomendou ainda naquele momento a flexibilização das penalidades por insuficiência de cobertura contratual isso lá em 2008 em 2010 o MME detalhou sua recomendação afirmando que deveria ser permitida a contratação exposto até o limite de 5% do volume contratado ex-ante é a tal flexibilidade que ora se pleiteia o entendimento era de que o registro exposto deveria ser utilizado para ajustar o volume total contratado para atender a carga e evitar desvios que imporiam custos aos consumidores já em 2012 a análise do ministério agregou outros fatores e aí eu cito que além da segurança do suprimento que era o que balizava as condições até então foram incluídos também a segurança financeira no mercado de curto prazo e a eficiência do mercado em razão de discussões com a empresa de pesquisa energética e com a CCE e também com a NEL desde 2011 nesse momento senhores diretores o MME retirou a recomendação de permitir a contratação exposto por entender que dessa forma o ACL se tornaria mais seguro e eficiente e substituiu pela possibilidade de registro de contratos com o mecanismo de flexibilidade é o que vamos detalhar e é o que eu coloco que a flexibilidade está recepcionada nessa norma o MME afirmou que a contratação exclusivamente ex-ante conduziria com os princípios do atual modelo do setor elétrico brasileiro estabelecidos na lei 10.848 de 2004 e regulamentados pelo decreto 563 de 2004 ressalta-se que não há contradição entre os diversos opinativos exarados pelo ministério mas evolução à medida em que foram percebidas nuances da operação comercial do mercado de energia elétrica brasileiro o entendimento prevalecente era a necessidade de se implementar o registro ex-ante ainda em 2008 contudo percebeu-se que o registro ex-post tal qual implementado também possibilitava a mitigação do risco de volume enfrentado pelos consumidores daí a recomendação em 2010 de ajuste ex-post para a tolerância até de 5% do volume contratado ex-ante em 2012 chegou-se ao formato que melhor combina os benefícios do registro ex-ante com a possibilidade de mitigação do risco de volume por consumidor e gerador o registro ex-ante com o mecanismo de flexibilidade e daí veio a portaria 455 no seu artigo segundo inciso segundo onde coloca que esse registro é feito com exclusividade o que impede ajustes ex-post então seria esse o contexto em que se foi editada a portaria 455 com reflexões desde 2008 sobre a proposta que a CCE encaminhou e que a agência colocou em audiência pública que houve uma ou duas sessões com os agentes na CCE por iniciativa da CCE e que em fevereiro por iniciativa da relatoria tivemos uma nova reunião para apresentar aos agentes eu passo a discorrer então a atual sistemática de registro de contratos na CCE já contemplando a primeira fase da portaria 455 de 2012 aquela que prevê o registro ex-ante mensal dos contratos de compra e venda de energia com a possibilidade de ajuste exposto então esse gráfico ele é ilustrativo e de acordo com as regras que estão estabelecidas nesse momento está em vigor a primeira fase onde os contratos eles tem que ser registrados antes é o que se tem ali um mês atual menos dois dias útil é o momento de registro do contrato antes da portaria 455 esse registro de contrato poderia ser feito a qualquer momento então hoje o registro do contrato tem que ser feito antes entretanto os montantes do contrato podem ser ajustados são as duas bolinhas vermelhas que seria no mês subsequente mais oito dias úteis então após feito o mês até oito dias úteis após o mês contratado poderiam ser feito ajustes de montantes e a segunda fase é justamente deslocar essas duas bolinhas vermelhas para ficar aderente com o momento do registro do contrato ou seja antes do período de consumo seria então esse o movimento que estaria sendo feito nesse momento e a partir de 1º de junho de 2014 a semana então já com a vigência da segunda fase a semana de comercialização que é a semana de referência coincidirá com a semana operativa do NS passando o prazo limite para registro e validação de contratos para a semana de referência até as 18 horas do dia útil anterior à publicação do preço e a figura 2 ilustra o procedimento proposto então nós temos o prazo limite para o registro dos contratos e na sequência a divulgação do PMO e do PLD o registro senhores diretores a validação e o ajuste dos montantes de energia contratados somente poderão ser feitos antes do início da entrega que seria a implementação da segunda fase da portaria 455 será vedado alterar o passado contudo será permitido ajustar os montantes futuros de contratos em andamentos até as expectativas datas limites e a figura 3 ilustra o procedimento proposto então nós temos quatro semanas operativas os contratos têm que ser firmados antes da primeira entretanto iniciada a primeira semana operativa eu posso promover ajuste na segunda na terceira e na quarta iniciada a segunda os agentes podem promover ajuste na terceira e na quarta iniciada a terceira os agentes já não podem mais promover o ajuste e aí que advém um pleito da ABAP se a gente tiver algum ajuste a ser feito na quarta semana operativa em que a gente vai observar aqui nesse voto então propõe-se a criação de dois tipos de registro de contrato o de montante firme e o de montante flexível aqui eu estou falando de registro então os contratos estão feitos entre as partes agora a maneira de registrar na CCE é o montante firme ou então é o que eu coloquei no começo da ascensão o montante flexível que o montante ao permitir o registro no montante flexível a gente está absorvendo os contratos firmados não se está alterando os contratos firmados o registro de montante firmado o registro de montante firme baseia-se em quantidade definida exante pelas partes já o registro de montante flexível a quantidade final é definida no processo de contabilização então a parte indica qual é a flexibilidade e essa flexibilidade é aberta pode ser 10% 20% 30% 40% chegando a 100% inicialmente a CCE havia apresentado duas opções de registro de montante flexível baseado no consumo por percentual e por prioridade posteriormente diante de contribuições e intenso debate com os agentes encaminhou a opção adicional de registro flexível por percentual baseado também na geração antes estava só na carga agora é flexível tanto a geração como a carga o registro de montante flexível por percentual irá permitir a determinação da quantidade final com base em percentual do consumo ou da geração verificada observado os limites mínimos e máximos observada a flexibilidade do contrato o registro de montante flexível por prioridade irá permitir a determinação da quantidade final com base em consumo remanescente verificado diante do portfólio de contratos apresentados onde será mantida essa prioridade de contratos a gente vai indicar qual que é o contrato que é para ser usado e à medida que vai consumindo será sendo utilizado o contrato observando o que estamos chamando aqui de portfólio de contrato apresentado obedecendo a ordem de prioridade de exercício a flexibilidade observando os limites mínimo e máximo a partir de 1º de junho de 2014 a efetivação do registro de novos contratos estará vinculada à informação do preço haverá duas possibilidades de informação do preço preço fixo que é o valor pré-definido e preço variável valor pós-definido com base no valor do PLD o detalhamento da proposta consta da nota técnica 140-2013 da SEM que fundamentou a abertura da audiência pública número 121 em síntese seria essa a proposta a alteração que está se promovendo agora vou abordar um pouquinho o conceito de registro de contrato desde a edição da lei 9.648 de 98 é livre a comercialização de energia elétrica entre geradores comercializadores e consumidores livres as partes constatantes possuem ampla liberdade na negociação de preços e quantidades bem como na alocação dos riscos de negócio por meio de cláusulas contratuais especificamente designadas para esse fim o artigo 10 do decreto 5.613 prevê a obrigatoriedade do registro dos contratos de energia elétrica na CCE e na ANEL conforme o caso o registro dos contratos na ANEL encontram-se disciplinados na resolução 323 de 2008 por sua vez o registro de contratos na CCE encontra-se disciplinado no submódulo 3.1 do procedimento de comercialização a implementação do registro ex-ante nos termos da portaria 455 de 2012 afeta os procedimentos de registro de contratos no âmbito da CCE inicialmente se esclarece a função e a natureza dos registros desses contratos na câmara então qual que é a natureza do registro desse contrato na câmara para o exame da natureza do registro de contratos supõe-se por exemplo o suprimento de energia feito por gerador à unidade consumidora industrial ambas as partes não relacionadas integrantes de um mesmo polo industrial operando de forma não sincronizada a rede aqui é só para simplificar seria um gerador conectado a uma indústria nesse contexto o gerador deve planejar para atender a toda a carga do consumidor inclusive em situações de contingência o aumento da carga total do consumidor encontra-se limitado nesse exemplo que a gente citou a capacidade instalada do gerador o contrato de suprimento firmado entre as partes prevê entrega física da energia contratada nesse caso é possível identificar a origem da energia entregue por estarem localizados no mesmo sítio as perdas elétricas podem ser desprezadas desse modo as quantidades geradas e contratadas podem ser aferidas a partir de medição comum o cenário apresentado senhores um microsistema isolado é pouco comum na prática mas ilustra muito bem a situação na qual as partes contratantes se veem obrigadas a monitorar o comportamento da geração e da carga planejar a expansão da geração concomitante com o crescimento da carga despachar a geração conforme a demanda da unidade consumidora e faturar a energia comercializada com base na medição comum no sistema interrogado nacional essas funções pertencem a órgão específico o MME com apoio da EPE responde pelo planejamento da expansão o NS pela operação do sistema e pelas medições e a CCE pela contabilização e liquidação das transações diferente do contexto isolado que apresentei na comercialização no sistema interrogado nacional não é possível a identificação da origem da energia consumida ou o destino da energia produzida dado um ponto de monitoramento qualquer na rede não é possível se identificar quem produziu aquele eletro que circula no ponto nem qual será o destino daquele eletro os contratos de energia representam para a unidade consumidora o direito de retirar a quantidade de energia contratada diretamente da rede elétrica e para o gerador a obrigação de injetar energia na rede elétrica dada a extensão das redes elétricas que entregam o sistema interligado as perdas entre geração e consumo não são desprevisíveis o Brasil tem dimensões continentais mais de 110 mil quilômetros de linha em rede básica então é preciso conciliar as medições para torná-las comparáveis e esse processo é realizado pela CCE denominado rateio de perdas as medições comparáveis de geração e consumo são no jargão do setor referenciadas ao centro de gravidade do sistema elétrico como não há entrega física de energia contratada não existe garantia de igualdade expost depois da operação entre a quantidade de energia gerada e a quantidade de energia consumida pelos agentes assim um gerador que se comprometa a gerar 10 MW para um consumidor pode eventualmente gerar 11 MW portanto acima do contrato ou ainda pode gerar 9 MW abaixo do contrato e o mesmo raciocínio vale para o consumidor que pode consumir mais ou menos que o valor estipulado no contrato esses desvios contratuais da geração e do consumo são valorados ao PLD e não ao preço do contrato sendo objeto de negociação multilateral então aqui o que eu queria frisar aqui o conceito de que o contrato é uma coisa e o que acontece na realidade é outra e que o preço do contrato ele baliza aqueles montantes que estão no contrato entretanto quando houver diferenças essas diferenças vão ser valoradas ao PLD pode se caracterizar a função do registro de contrato na CCE trata-se de compromisso firme e retratável submetido pelas partes contratantes à câmara no qual se informa a quantidade de energia que será entregue no âmbito do contrato e por exclusão o montante que será liquidado no mercado de curto prazo o tratamento dos desvios contratuais apurados pela diferença entre o valor registrado e o efetivamente verificado de consumo de geração é objeto da convenção de comercialização e das regras de procedimento de comercialização que detalham os processos de contabilização e liquidação multilateral frisa-se essa distinção senhores diretores pois como se verá adiante ao adentrar no exame das questões jurídicas atinentes ao processo delimita a fronteira entre a matéria contratual de âmbito bilateral regulada pelo direito civil e a matéria regulatória de âmbito multilateral regida pelo direito administrativo onde eu quero chegar com essa exposição que é o bem que está aqui em deliberação seriam essas diferenças nos montantes pactuados não são afetados isso está respeitado e essa regra em nada afeta esses montantes é apenas essas diferenças entre o que está contratado e o que está realizado que está no âmbito do mercado de curto prazo e aí sim observam a regulamentação da ANEL que é executada pela CCE aí vamos lá caracterizado isso quais são as vantagens e a desvantagem do registro ex-ante e ex-post o procedimento do registro dos contratos é mecanismo regulatório e como tal presta-se a influenciar e definir as relações entre os agentes a escolha do registro ex-ante ou ex-post constitui detalhe operacional do funcionamento desse mecanismo ou seja ele não está no contrato embora o ministério de minhas e energia tenha fixado o registro ex-ante como diretriz a ser seguida o processo de implementação dessa política pode sugerir a necessidade de aperfeiçoamentos na operacionalização do mecanismo e nesse sentido a abordagem adotada para análise do mecanismo proposto consistirá no exame de alguns elementos chaves informação alocação de risco e preço praticamente são os três balizadores da decisão esses elementos podem ser combinados de várias formas a amplitude de opções regulatórias ex-ante e ex-post é portanto vasta a análise de todas as combinações relevantes está certamente fora do escopo da norma e do voto que profiro a informação sobre as quantidades de energia elétrica a serem produzidas e consumidas é privada e isso é detida pelos agentes e observável pela CCE depois da operação do sistema a partir dessa informação são estabelecidos os registros de contratos firmando as quantidades que serão utilizadas pela CCE para balizar o cálculo das exposições financeiras no mercado de curto prazo desvio de carga e geração a atual sistemática de registro exposto faz tábula rasa das informações sobre o perfil de consumo e de geração detidas pelos agentes de mercado ora o consumidor que realiza o monitoramento de sua carga e planeja seu consumo com antecedência no momento do registro do contrato está em pé de igualdade com aquele consumidor que simplesmente verificou o consumo bruto no final do mês é isso é a distorção que falamos que o registro exposto permite e que está sendo corrigido agora ou seja aquele consumidor que faz a programação no atual funcionamento das regras ele está em igual situações com aquele consumidor que não tem planejamento apenas verifica o consumo bruto no final do mês acresce o percentual de perdas e faz o registro no mercado o registro exante induz os consumidores a utilizar o modo mais eficiente a informação privada que eles têm acerca do comportamento da própria carga o monitoramento ativo do consumo é elemento importante nas iniciativas regulatórias que visam aumentar a reação da demanda ao sinal de preço desse modo senhores diretores a regra proposta premia aqueles agentes que mais investem no planejamento e na racionalização do consumo e abre espaço para a implementação de políticas futuras de eficientização com mais ênfase na redução da demanda para ilustrar esse conceito supõe-se um consumidor industrial com contrato de 12 mil megawatts que tenha consumo bruto de 2 mil megawatts hora em fevereiro último com o registro exposto bastava esse consumidor ou comercializador que o representa registrar 2.100 megawatts no centro de gravidade o único risco enfrentado é o de errar no rateio das perdas elétricas que seria os 100 megawatts do exemplo mas como acontece na prática mitiga-se esse risco com a pequena majoração na estimativa ficando o consumidor levemente sobrecontratado com o registro exante esse mesmo consumidor industrial teria de registrar o montante a ser consumido antes do consumo efetivo essa nova sistemática incentiva o consumidor a obter a melhor estimativa de seu consumo de modo a evitar os riscos de exposição financeira no mercado de curto prazo bem como atuar proativamente na gestão própria da carga dentro do mês de referência para que não ocorram divergências significativas entre o consumo previsto e realizado ressalta-se que o procedimento proposto na portaria do ministério é híbrido pois junto com o registro exante há a possibilidade do registro com o mecanismo de flexibilidade baseados na carga ou na geração por percentual ou por prioridade que permitem mitigar a exposição das cargas e dos geradores ao risco de volume acredito senhores diretores que nós estaríamos rompendo contratos se estivéssemos eliminando a flexibilidade o que para título de operação do sistema a título de planejamento é desejável que aí nós estaríamos trabalhando com precisão mas na operacionalização das regras é inviável essa precisão então daí a necessidade do registro exante com a flexibilidade ou seja aquela flexibilidade ela permanece sendo possível de ser exercida pelos agentes do mercado o que está mudando apenas é o momento da indicação dessa flexibilidade ao invés de eu indicar no final do mês de referência eu indico no início do mês de referência a combinação de registro de contratos por montante firme e montante flexível possibilita a modelagem de ampla gama dos contratos existentes no ACL não é razoável esperar que o procedimento de registro permita a modelagem de todo e qualquer tipo de contrato no âmbito do ACL há uma questão prática e intransponível o número de contratos passíveis de celebração não após a norma no ambiente atual cada qual com seu grau de especificidades e cláusula é infinito pois isso posto isso nas situações em que não seja possível a modelagem contratual direta no sistema de contabilização e liquidação da CCE a contratação continua factível mediante ajuste na modelagem financeira do contrato e hoje isso já é assim não é uma inovação que vai acontecer a partir de 1º de junho com o registro ex-ante induz-se senhores diretores sinal regulatório adicional ao sinal de preço de modo a estimular o planejamento e racionalização do consumo possibilitando que a carga realizada ex-post se aproxime da prevista ex-ante raciocínio semelhante se aplica aos casos dos geradores com a diferença de que a geração é monitorada em tempo real pelos geradores e pelo ONS para o atendimento à demanda de energia e de potência do sistema sobre a alocação de risco temos que a sistemática de registro de contratos afeta as estratégias dos agentes quanto ao risco de exposição financeira no mercado de curto prazo o custo da sobre e da subcontratação e a consequente liquidação das exposições positivas ou negativas no mercado de curto prazo podem gerar significativo estresse financeiro nos agentes de mercado conforme atesta o especialista Rafa Werum a minimização do risco de volume nunca foi tão importante quanto é hoje como resultado a projeção de carga gradualmente se tornou um processo central e integral no planejamento e na operação das distribuidoras geradores operadores do sistema e outros participantes do mercado de acordo com a teoria econômica o risco deve ser alocado a parte mais capaz de gerenciá-lo embora correta a afirmação é um tanto quanto vaga para os fins práticos o especialista Timothy Irwin esclarece a questão segundo esse especialista cada risco deve ser alocado juntamente com os direitos de tomar decisão relacionada tendo em conta a capacidade de cada parte para influenciar o fator de risco correspondente antecipar o fator de risco ou responder a ele ou ainda absorver o risco a tipologia apresentada reflete três diferentes formas de enfrentar o risco em algumas situações o fator de risco é gerenciável pela parte que as ações irão reduzi-lo ou aumentá-lo em outras situações o fator de risco não é diretamente controlável mas a parte pode antecipá-lo ou a ele responder e por último quando é possível influenciar antecipar ou responder ao fator de risco esse deve ser alocado a parte que puder absorvê-lo mais facilmente e o risco de volume é intrínseco ao mercado de energia elétrica esse risco existe tanto no ACR quanto no ACL ou seja esse risco não está sendo criado agora o setor convive com ele no ACR a responsabilidade pela minimização do risco de volume compete às distribuidoras no longo prazo o ajuste ocorre por meio dos contratos resultantes dos leilões promovidos pela ANEL com base nas diretrizes do Ministério a título de exemplo a contratação de longo prazo para consumidores cativos é de responsabilidade das distribuidoras que contam com equipes dedicadas para o planejamento e a operação de seus sistemas nada mais natural nesse contexto que o risco de subcontratação seja ela alocado para a discussão interessa o ajuste de médio prazo a sazonalização dos montantes anuais de energia contratada e montantes mensais para contabilização e liquidação no curto prazo ao contrário dos agentes que operam no mercado livre no segmento de distribuição senhores diretores o registro das quantidades mensais dos contratos não pode ser feito exposto ao mês de consumo então a medida que se se introduz agora ela já acontece de longa data no segmento de distribuição de acordo com os procedimentos de comercialização vigentes as distribuidoras tem de inserir as quantidades mensais em dezembro antes do início do ano em que ocorre o consumo daquelas quantidades então em dezembro é feita a sazonalização para todo o ano e nós tivemos oportunidade de explorar bem esse conceito reive e jurosa não era do colegiado mas o rombeu era no início de 2013 quando nos deparamos com aquela questão da sazonalização que foi afetada pela MP579 também nesse caso senhores diretores o risco na exposição ao mercado de curto prazo é alocado às distribuidoras desse modo elas têm o incentivo de minimizar essas exposições financeiras e ao fazê-lo assegurar o suprimento da carga cativa pelo menor custo efetivo no contexto da análise de risco percebe-se que o consumidor do mercado livre tem os meios para gerenciar sua carga mas sobre ele não incide pelo menos até a completa implementação da portaria 455 senão o regulatório adequado de fazê-lo uma vez que o registro é expost a análise superficial poderia sugerir que se está introduzindo novo risco para os agentes do mercado de energia elétrica mas como se verá não é o caso isso aqui eu vou discorrer mais na frente conforme destacado o risco não se destrói ele é gerenciado mitigado ou alocado o custo da desvinculação entre carga exante que é previsto e a exposta verificada é a distorção do sinal do PLD calculado exante com as consequentes ineficiências econômicas associadas outra forma de avaliar o risco associado às duas sistemáticas de registro consiste em se efetuar o seguinte experimento mental se o registro exposto provê sinais tão consistentes e sustentáveis para o mercado como apregou seus defensores então deveria ser por consequência ser estendido também a faculdade do registro exposto para todos os consumidores inclusive os consumidores cativos nesse cenário hipotético as distribuidoras representando a carga de seus consumidores cativos também registrariam seus contratos expost não haveria mais exposição pelo lado da carga ou seja a distribuidora sempre depois de realizado ia lá e ajustava a sua carga os geradores também não poderiam deixar de ser contemplados com a medida assim de modo análogo não haveria exposição para os geradores não é preciso muito esforço senhores diretores para se perceber que há algo fundamentalmente inadequado com esse experimento o risco de exposição financeira não pode ser eliminado com base em resoluções ou portarias o risco de desvios contratuais é inerente ao mercado competindo a agência reguladora institui os mecanismos que permitam aos agentes gerenciá-los em linha com os princípios norteadores do setor elétrico brasileiro ressalta-se que o planejamento da operação e o da expansão do sistema são subdivididos em diferentes horizontes longo, médio e curto prazo coordenados entre si cada qual com um modelo apropriado de decisão e nesse sentido o registro expost enfraquece a sinalização econômica dos modelos uma vez que não há incentivo para que a carga se comporte de acordo com a previsão de modo oposto o registro exante estimula o comprador a monitorar ativamente sua carga o que contribui para a melhoria da qualidade da informação da carga prestada para planejamento da expansão do sistema várias associações representativas de agentes de mercado e consumidores externaram graves preocupações quanto a possibilidade de que a efetivação do registro exante provocasse aumento de preço na contratação de energia no horizonte curto prazo o argumento utilizado para justificar a tese consiste em afirmar que a alocação exante do risco de exposição financeira permite que os agentes de mercado precifiquem esse risco na sessão anterior procurei demonstrar que o risco existe porém está alocado somente ao consumidor cativo nessa sessão ver se há que o risco exposto também distorce o processo de formação de preço na contratação de curto prazo uma das preocupações centrais da teoria econômica consiste em identificar as condições nas quais os mercados organizados de forma descentralizada produziriam equilíbrios eficientes a partir da análise dessas condições estruturais torna-se possível o cotejamento entre modelos teóricos e mercados reais com reflexo nas recomendações visando maior ou menor grau de intervenção estatal para correção de eventuais falhas de mercado os contratos de compra e venda de modo geral permitem que as partes se protejam contra variações não esperadas em dois parâmetros essenciais do negócio preço e quantidade o arranjo contratual incorpora ex ante as expectativas de ambas as partes quanto ao comportamento futuro das variáveis que afetam o parâmetro do negócio preço e quantidade o prêmio do risco associado ao contrato diz respeito a realização não esperada dessas variáveis pois o que é esperado já foi corretamente precificado relativamente as propriedades de bem-estar de arranjo institucionais ex antes e ex post a literatura acadêmica aborda a questão de modo muito abstrato em geral examinando-se as condições agregadas de mercado propiciam preços competitivos e eficientes no sentido de pareto a análise se deterá sobre os aspectos institucionais do mercado isto é o conjunto de incentivos propiciados pelas regras de mercado e pelos procedimentos de comercialização ora propostos e na ocorrência de falhas de mercado ou de falhas no desenho institucional as medidas mitigadoras a serem tomadas o PLD é calculado ex ante por consistência a quantidade deveria ser informada ex ante essa era a previsão da resolução de 290 lá de vejam só lá de 2000 não surgiu agora que previa inclusive a realização de dupla contabilização sendo a segunda contabilização exposto para precificar apenas o desvio das cargas de geração realizada em relação ao esperado a combinação de preço exante com quantidade exposto que é o que vivencia-se hoje dá margem a comportamento oportunista pelas partes contratantes uma vez que a quantidade é registrada após a divulgação do preço uma das partes pode não querer fechar o negócio pois não há compromisso firme de venda anterior ao consumo da energia supõe-se por exemplo que o agente tenha se comprometido a vender mil megawatts a 150 reais em maio e de acordo com a atual sistemática de registro exposto o montante contratado será registrado no início de junho supõe-se ainda que o PLD verificado em maio seja de 600 reais então nesse caso a parte vendedora poderá se sentir muito tentada a não registrar o contrato que foi comercializado a 150 e na de impilo pagar a penalidade e ainda assim ainda ter vantagem porque vai liquidar a 600 e oferir os ganhos decorrente da liquidação no mercado do curto prazo com prejuízo a parte compradora que ficará exposta nesse contrato há situações em que a diferença de preço pode ser de tal ordem que permite ao vendedor não somente pagar a multa contratual como também arcar com as custas de eventual litígio essa possibilidade é denominada pela literatura econômica de risco ou perigo moral e se refere à possibilidade de que o agente econômico altere seu comportamento em detrimento de outro agente econômico de acordo com os diferentes contextos nos quais ocorre a transação econômica a contratação exante aumenta a probabilidade de negociação eficiente ao mitigar a busca de renda exposta pelo vendedor às expensas do comprador com efeito o registro exante propicia o aumento da segurança do mercado além de possibilitar a antecipação dos mecanismos de combate à inadimplência outro aspecto importante senhores diretores é que a contratação exposta facilita a ancoragem do preço contratual no PLD dissociando a negociação da efetiva estrutura de custos do vendedor como o contrato é registrado exposta sempre terá essa questão do preço do PLD como referência não existe contrato menor que o valor do PLD para ilustrar esses conceitos traça-se o paralelo com contratos de seguro paga-se por esse tipo de contrato um prêmio pela proteção contra o sinistro e aqui é uma analogia interessante o prêmio do seguro ele é pago exante do sinistro e fixado com base em um cálculo atuarial no caso do contrato de compra e venda de energia o sinistro é representado por essa variação inesperada dos montantes o contrato ele protege as partes contra a variação contra a variação desse parâmetro o registro exante do contrato objetivo evitar situações de perigo moral e de seleção adversa e propiciar sinalização adequada incentivos para os agentes contrastantes nesse caso senhores diretores o registro expost ele se assemelha ao que é conhecido como na teoria econômica como seguro de carro batido dado que o sinistro está caracterizado o nosso exemplo seria a variação de montantes e o prêmio para sua cobertura é o custo do sinistro que é o PLD vezes a quantidade acrescido de uma taxa de prestação do serviço proporcional ao PLD vê-se no exemplo como o registro expost incentiva a ancoragem no preço do PLD e o registro exante propicia incentivo no sentido oposto como o agente não conhece o PLD com exatidão ele é incentivado a utilizar outras referências de preço dentre as quais o custo médio de seu portfólio de contratos ou o custo médio de sua geração acrescido de sua remuneração a dissociação dos preços de contratos de curto prazo do PLD é benéfica para o consumidor e tende a propiciar redução de preços em cenários com suficiente competição no lado da oferta bom acho que essa aqui seria a questão de mérito a se discutir sobre o encaminhamento da portaria 455 agora vou tecer algumas considerações a respeito da nota técnica 161 da superintendência de mercado faz-se necessário tecer alguns comentários acerca da avaliação feita pela SEM sobre o registro expost no mínimo para esclarecer como essa superintendência chegou a conclusões opostas a defendida ao longo deste voto a nota técnica 161 firmou sua análise nos seguintes aspectos suposta ausência de legitimidade do MME para estabelecer as diretrizes e alegadas inconsistências nas notas técnicas do MME de 2008 a 2012 que fundamentaram a edição da portaria 455 sobre as alterações supervenientes no entendimento do MME a SEM assim se posicionou então abre aspas fala superintendência de mercado cabe destacar que essa alteração de direção e entendimento não foi precedida de consulta a ANEL a portaria em suas disposições pretensas diretrizes não admite nenhuma margem de ajuste à regulamentação por parte da ANEL que se prestaria a mero ato protocolar e pior legitimador pondera sem que tal ressalva faz-se necessária porque se acaba de suprimir completamente o legítimo exercício da competência legal da ANEL para regular comercialização de energia elétrica conforme expresso no parágrafo 6º artigo 1º da lei 10.848 e no parágrafo 1º do artigo 1º da e no artigo 56 do decreto 5.163 de 2004 depende-se desse excerto senhores diretores a completa substituição da valoração técnica da matéria que era o que se almejava de uma área técnica pela valoração subjetiva do processo de formulação de política pública feita pelo Ministério de Minas e Energia o que não é nem deve ser o papel desta agência responsável pela implementação e pela operacionalização da política setorial definida pelo poder concedente não se pode ouvidar que a própria ANEL tomou a iniciativa de levar essa discussão ao Ministério de Minas e Energia ainda em 2008 e que ao longo desse processo o MME estabeleceu tratativas com diversos outros órgãos setoriais inclusive a EPE e a CCE nesse sentido frisa-se que a ANEL não detém o monopólio da interlocução com o Ministério de Minas e Energia sendo legítima a alteração de entendimento do Ministério com base em consulta a outros órgãos também senhores diretores não se sustenta a afirmação da área técnica de que a portaria 455 de 2012 estabeleceu pretensas diretrizes uma vez que não admitiria margem para a regulação da ANEL a audiência pública 121 que a ANEL instituiu possui exatamente o objetivo de detalhar a operacionalização das diretrizes da portaria 455 que por exemplo não define se o registro exeante deve ocorrer antes ou depois da publicação do PLD isso ficou na discricionalidade regulatória dessa agência segundo a CEM senhores diretores a partir da nota técnica 98 o escopo do problema extrapolou sobremaneira as dimensões da segurança de suprimento passando a abranger e confundir a eficiência do mercado e mitigação de risco de exposição financeira e inadimplência no âmbito da CCE para tanto foi apresentado o entendimento de que a solução de todos esses problemas no mercado de energia se daria por meio da obrigatoriedade do registro exante para a contratação realizada no ACL fecha aspas registra-se que a nota 98 do MME não pretendeu os senhores diretores eliminar todos os entraves da segurança energética a segurança financeira do mercado de curto prazo e tão pouco a eficiência de mercado visando tão somente produzir melhorias e aprimoramentos com aumento da segurança e redução de risco conforme demonstrei ao longo do voto transcreve-se trecho relevante da nota técnica do MME que com vistas a aumentar a segurança energética do sistema interligado nacional e a eficiência do ACL bem como reduzir os riscos de exposições financeiras e inadimplência no mercado de curto prazo esse que é o plano de fundo da medida a nota técnica 161 da 100 assinalou que a limitação para ajuste exposto reduz excessivamente as modalidades para flexibilização utilizadas pelo mercado ao considerar que o ajuste ocorra somente para atender determinado perfil de consumo e enxergou contradição a proposta de mitigação do risco de exposição financeira e inadimplência uma vez que o contrato bilateral flexível pode ser modelado não pelo perfil da carga mas pelo PLD semanal patamarizado a justificativa para a adoção do registro ex-ante já foi abordada nesse voto e diz respeito a estrutura de incentivos de cada agente de mercado deve perceber ao tomar sua decisão no caso busca-se aumentar a eficiência econômica no mercado de curto prazo ao colocar todas as variáveis relevantes no mesmo período ao mesmo tempo pretende-se evitar os efeitos indesejáveis de perigo moral e de seleção adversa associados aos contratos expostos cuja operacionalização se assemelham a seguro de carro batido percebe-se que não há contradição no registro ex-ante com a possibilidade de ajuste expost pela carga ou mesmo pela geração há tão somente o reconhecimento tácito de que o registro expost também é utilizado como mecanismo de mitigação de risco ao permitir que os agentes principalmente os consumidores ajustem suas posições contratuais com efeito a portaria 455 de 2012 incorporou e aprimorou esse mecanismo de mitigação para os consumidores ao permitir a total aderência da posição contratual ao consumo verificado inclusive quanto às perdas elétricas esse mesmo tratamento não foi conferido aos arranjos contratuais em caráter mais especulativo utilizado na modalidade expost os quais não poderão ser implementados sem que as partes assumam os riscos inerentes à operação sobre a audiência pública 121 diversas contribuições foram recebidas ressaltaram que a flexibilidade prevista não atende ou era insuficiente aos inúmeros contratos bilaterais firmados livremente no ACL preliminarmente os senhores diretores esclarece-se a diferença entre contrato e registro de contrato o primeiro é livremente pactuado entre as partes enquanto o segundo é procedimento administrativo sujeito à regulação da ANEL posto isso não é necessário nem razoável que haja previsão no procedimento de registro de contrato para a infinidade de contratos possíveis de serem concebidos ou seja a gente acompanhar a criatividade dos agentes por esse exemplo supõe-se que uma fábrica de alumínio que tenha celebrado contrato de suprimento de energia atrelando a quantidade de energia comprada ao preço do alumínio no mercado internacional trata-se de contrato altamente customizado para necessidade do consumidor não parece razoável que seja modelado no sistema de contabilização e liquidação registro específico para esse contrato hipotético o registro deveria tão somente abarcar alguns tipos genéricos comumente utilizados pelos agentes de mercado a modelagem dos tipos mais específicos é puramente contratual podendo ter os efeitos financeiros entre as partes de modo análogo o procedimento de registro exposto prevê tão somente o registro de um único tipo de contrato o que está vigente hoje na prática os agentes fixam determinada modelagem contratual e quantidades resultantes dessa modelagem são ajustadas expost portanto não se observa que o registro expost exante restringe os tipos de contratos passíveis de registro na verdade até aumentou os tipos agora temos o consumo a geração e a prioridade o cerne da questão é o time do registro o registro expost permitia a operacionalização de qualquer modelagem contratual sem risco para as partes contratantes em razão de ser feito após a produção e o consumo da energia de todo modo em razão com os agentes de mercado a CCE solicitou que encaminhassem todos os modelos de contrato mais utilizados para que fossem especificadas modalidades de registro associadas pela câmara o fato é senhores diretores que nem a CCE nem a ANEL receberam esses modelos de contratos a discussão portanto vem sendo travada pelos agentes de mercado com base em alegações genéricas sem fundamento em fatos o único contrato que recebemos quando fizemos esse apelo foi um contrato da ABAP e que está tendo tratamento aqui na metodologia alguns agentes ressaltaram que a contratação de energia no mercado brasileiro não é simplesmente proteção às variações do preço esporte como nos mercados mais desenvolvidos mas também mecanismo para atender a exigência legal de lastro com efeito mesmo conhecendo o preço esporte os agentes expostos estariam dispostos a pagar valor maior pela energia para evitar possível penalidade por falta de lastro trata-se de defesa do registro exposto com base na premissa de que seria desejável algum tipo de flexibilização quando não é possível ajustar os níveis de contratação às necessidades de carga no curto prazo e na necessidade de se evitarem penalidades por insuficiência de lastro observa-se que a regra proposta implementa o registro exante híbrido pois há possibilidade de ajuste exposto com base no perfil da carga da geração ou da prioridade de contratos entende-se portanto que a preocupação com a necessidade de flexibilidade encontra-se abarcada na proposta quanto a penalidade a legislação fixa obrigatoriedade de contratação de 100% da demanda aos consumidores entretanto essa obrigação não é mensal podendo sazonalizar seus contratos de acordo com uma estratégia comercial em acordo com as partes vendedoras em tese caso os consumidores livres atendam a 100% de suas demandas e realizem a sazonalização e a modulação de seus contratos em sincronia com a carga realizada os volumes de mercado de curto prazo se resumiriam as trocas de energia entre usinas hidrelétricas e termelétricas em razão do despacho do INS o suposto benefício do registro exposto é permitir a contratação do lastro apressadamente ao final da janela móvel de 12 meses utilizada para apuração da penalidade novamente trata-se de sinal regulatório perverso pois incentiva os agentes a promover o ajuste no nível de contratação no último momento em vez de fazê-lo com mais antecedência foi salientado por alguns agentes que a contratação exposta seria importante elemento para compensar a falta de lastro apurada em unidade consumidora devido a elevação de consumo ou a perda de uma geração própria permitindo desse modo que o agente evitasse a penalização em razão de suficiência de lastro de fato a saída forçada de unidade geradora de autoprodutor na última semana do mês de referência pode ser já risco dificilmente era inficiado pelo agente pois nesse caso não haveria tempo para o registro exante do contrato haja vista que a dinâmica de um mercado após a implementação da portaria 455-2012 ainda não é conhecida entende-se que adequado remeter a solução dessa questão às regras e procedimentos de comercialização específico e aqui foi a preocupação que de fato trouxeram que veio pelos meios da ABAP e sobre o parecer da procuradoria na linha de que se a gente está atuando de forma retroativa ou não é instada a se manifestar pela SEM não foi pela relatoria a procuradoria analisou se a exigência de registro prévio de contratos firmados anteriormente a publicação da portaria 455 iria de encontro ao princípio da irretroatividade das leis a procuradoria da ANEL analisou o assunto sobre a ótica da teoria administrativa acerca da mutabilidade das clausas regulamentares por entender que os contratos firmados no ACL possuem contornos claramente regulados apesar de serem acertos privados o parecer 624 com apoio na doutrina de Marçal e Justin Filho distingue duas espécies de clausas contratuais nos contratos administrativos as mutáveis também denominadas de regulamentares e as imutáveis unilateralmente pela administração na primeira as mutáveis ou seja a primeira categoria se inserem as clausas relativas à execução da prestação do serviço pelo particular na segunda consta a adequação econômica e financeira do contrato administrativo nesse sentido a procuradoria apontou que um mero procedimento de registro dos contratos de compra e venda de energia no ACL diz respeito à parte regulamentar do serviço de comercialização por se relacionar às condições de prestação do serviço assim por se tratar de clausa regulamentar sofreria a interferência estatal por meio de atos unilaterais ou incidência de diplomas legais e pela pertinência eu transcrevo o excerto do parecer que 624 seu parágrafo 31 onde pondera a procuradoria que não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito eis que são contratos cujas clausas podem sofrer alterações ao longo do tempo por circunstâncias alheias à vontade das partes no caso dos agentes sem pretender polemizar acerca da natureza dos contratos firmados no ACL entende-se que a utilização de institutos de contratos administrativos é adequada quando se discute a alteração de CCAR ou de SER ambos contratos privados porém fortemente regulados ao ponto de as partes não poderem dispor sobre o conteúdo das clausas contratuais essas fixadas pela ANEL inclusive que são anexos do edital de leilão o fato de a comercialização de energia no ambiente livre exercida em regime de competição ser atividade regulada não afasta o caráter privado das operações realizadas nesse ambiente nem dos contratos nele celebrados sob condições livremente pactuadas compartilha-se senhores diretores o entendimento da procuradoria de que não há violação a ato jurídico perfeito pela simples razão de que a alteração do procedimento de registro não é matéria contratual os agentes de mercados ao atuarem sob regulação da ANEL estão sujeitos a observar a legislação superveniente que pode ter caráter normativo ou técnico operacional não se pode ouvidar que a comercialização de energia no ambiente livre é realizada mediante operações de compra e venda de energia entre agentes concessionários permissionários autorizados de geração comercializadores importadores de energia consumidores livres ou especiais desde que atendam as condições previstas na regulamentação por parte da ANEL e do poder concedente o procedimento de registro é matéria de competência da ANEL por força do artigo 1º parágrafo 1º do decreto 5163 de 2004 trata-se de alteração no regime jurídico atinente ao registro desses contratos na CCE cuja aplicação tem efeito imediato conforme é razoado pela própria procuradoria a procuradoria pondera que nesse sentido os regimes estatutários podem ser alterados com a aplicabilidade imediata de lei posterior desde que seja caracterizado como regime jurídico em momento algum está se propondo e somos inclusive eu sou contra a alteração de contrato e tenho me portado dessa forma aqui em decisões do colegiado e aqui eu não posso deixar de lembrar um debate intenso que tivemos não convergimos aqui o colegiado mas eu não posso deixar de lembrar aquelas questões do contrato do Proinfa onde ninguém mais do que eu defendeu o contrato registra-se senhores diretores que contratos de compra e venda de energia são usualmente obrigações de tratos sucessivos pois é obrigações continuadas que se renovam com a prestações sucessivas em períodos consecutivos nesse sentido as transações de compra e venda de energia para os meses futuros eles se submetem ao novo regime independente de quando os contratos que lhe deram origem foram assinados mesmo entendendo que não há violação ao ato jurídico prefeito a procuradoria opinou que os contratos de compra e venda de energia já registrados na CCE devem ser preservados em obediência aos dissames da boa-fé objetiva e da segurança jurídica segundo o palicer 624 a boa-fé objetiva pode ser conceituada como uma espécie de modelo ou regra de conduta um standard jurídico que se caracteriza pela atuação de acordo com determinados padrões de lisura honestidade e correção em que se protege a legítima confiança da outra parte envolvida na relação jurídica não se discorda da procuradoria quanto a necessidade de se observar o princípio da boa-fé objetiva conforme inclusive positivado pelo artigo 422 do Código Civil contudo conforme já observado a alteração da sistemática de registro de contratos não é matéria contratual e muito menos a ANEL é parte dos contratos firmados na CL a controvérsia sobre a natureza da matéria sobre regulamentação não é nova cita-se pela pertinência senhores diretores a defesa promovida pela procuradoria-geral da ANEL no agravo de instrumento citado em face de cautelar que suspendeu liminarmente os efeitos da resolução normativa 531 de 2012 sobre as operações do agente federal energia na sentença proferida em favor da ANEL o juízo federal sustentou que a resolução 531 os senhores aqui todos do mercado sabem quais são os ditames da resolução 531 ela não interfere no ato jurídico perfeito co-substanciado no contrato a saber a manifestação de vontade das partes em relação a avença entre eles firmadas mas apenas a metodologia de apuração do lastro e no momento de sua comprovação é exatamente aqui o que acontece com a portaria 455 se não há dúvida quanto a natureza regulatória dos comandos da resolução normativa 531 de 2012 também não há que se falar em afetação de matéria contratual pela portaria 455 enquanto esta altera o momento no tempo em que se dá o registro do contrato ou seja 455 aquela a 531 afeta diretamente o volume registrado reduzindo em caso de inadimplência então com a edição da 531 a gente mudou o tratamento de registrado para punir a inadimplência e mesmo assim isso foi entendido como matéria estranha ao contrato uma matéria de natureza regulatória nos mesmos moldes do que se propõe aqui na 531 desse modo não há que se falar em ruptura ao princípio da boa fé objetiva em razão da exigência de registro ex-antes para os contratos celebrados anteriormente a publicação da portaria 455 o regime jurídico da comercialização de energia elétrica possui caráter de interesse setorial determinativo independente da data de celebração ou de registro dos contratos e nas palavras de Marçal Justenfilium natureza estatutária do regime jurídico significa ausência de direito adquirido a manutenção das regras adotadas significa mais propriamente que a prestação do serviço sujeita-se a regra vigente na data da ocorrência nem usuário nem concessionário podem pretender a imutabilidade das condições da prestação do serviço não lhes é facultado invocar a existência de uma determinada regra do passado pretendendo impedir a alteração posterior do regulamento a apresentação de exemplos torna mais fácil viabilizar a aplicação desse princípio aos contratos de energia firmados no ACL supõe-se um contrato de suprimento de energia firmado entre um consumidor e um comercializador e customizado para atender o perfil da carga nesse caso não há diferença entre o registro export e exante com a flexibilidade de carga tendo em vista que a flexibilidade abarca essa possibilidade supõe-se todavia que o contrato de suprimento firmado preveja a variação da quantidade contratada em função do PLD caso fosse possível o registro export as partes registrariam mil megawatts mas diante da obrigação de registro exante registrariam 800 megawatts a alteração do registro no segundo exemplo resulta na alocação de 200 megawatts em favor do consumidor quando comparado com o resultado da operação export ressalta-se que ainda que não seja possível registrar contratos de energia cuja quantidade esteja atrelada ao PLD nada impede que comprador e vendedor prevejam o contrato as compensações financeiras a serem feitas de parte a parte de modo que o resultado financeiro líquido ocorra de forma que melhor lhe aprouver a partir da necessidade de se repectuar em cláusulas contratuais em razão da alteração no regime de registro de contratos verifica-se a plena incidência do artigo 422 do Código Civil a exigir de ambos comprador e vendedor de energia que se ajustem ao regime introduzido pelo MME e a regulação da ANEL com lealdade e cooperação comprometendo-se mutuamente a preservar o equilíbrio do contrato inicialmente firmado e por fim transcreve-se que a recomendação final da procuradoria de que quer nos diz a procuradoria quer nos parecer portanto que tal exigência é capaz de influir diretamente sobre as clausas de natureza econômica do contrato de compra e venda de energia afetando a própria formação de vontade partindo-se dessa premissa seria mais sensato exigir esse novo procedimento apenas para os novos contratos observa senhores diretores que as premissas adotadas no parecer quanto a operação do mercado necessitam ser mais abrangentes haja vista a obrigação da cobertura contratual para 100% da carga e de laço de venda para toda a geração o mercado de curto prazo não representa alternativa ao mercado de contratos bilaterais de curto prazo trata-se de mercado de ajuste de diferenças para equilibrar a oferta com a demanda difícil de prever seja por falha do sistema na rede de transmissão ou em usinas exigiradoras seja por condições hidrológicas seja por variações aleatórias da demanda esses são os princípios que regem a relação então o registro de contrato é procedimento pelo qual as partes informam a CCE o montante de energia que é objeto da liquidação bilateral ao preço do contrato e que por exclusão é obtido no mercado de curto prazo ao preço PLD portanto não há que se falar em exigência de registro exante afeta de modo considerável a formação da vontade das partes contratantes que dispõe essencialmente sobre a entrega da energia por meio do contrato mas as clausas de natureza econômica uma vez que não se pode confundir preço do contrato com PLD mais uma vez aquela caracterização do contrato aqui o contrato está sendo preservado nesse ambiente trata-se apenas das diferenças conclui-se que não existem óbvios jurídicos na implantação da portaria 455 conforme operacionalização de regras e procedimentos propostos pela CCE no âmbito da audiência pública 121 e aqui eu me reporto novamente a resolução 531 nesse encaminhamento está apenas se alterando o momento do registro dos montantes de expost para exante na 531 alterou-se o volume registrado e já foi submetido até a escrutínio da Justiça Federal que procedeu a eliminar a favor da ANEL sobre o registro de preços a portaria 455 estabeleceu que são exigidas informações de preços contratuais no registro dos contratos do ACL de modo a permitir que se calcule e se divulgue um indicador de preço aquela preocupação que a associação traz ela está sendo observada os preços são sigilosos e a importância dessa medida senhores diretores pondera-se que a falta de transparência no mercado de energia acarreta efeito adverso sobre a concorrência no mercado e na formação de preço como nem todos os agentes do mercado têm acesso às mesmas informações essa simetria cria oportunidades para manipulação do mercado além disso a mera percepção de que alguns agentes têm acesso a melhor informação ou informação mais completa pode funcionar como forte barreira à entrada e resultar em menor liquidez ou seja com essa medida busca-se combater a assimetria de informação nesse sentido a publicação indicador de preço é condição indispensável a criação de um mercado de energia elétrica competitivo e eficiente essa condição é satisfeita para o ACR mas resta pendente para o ACL no ACR hoje nós temos o VR que é a referência de um preço baseado em leilões a nota técnica 81 da 100 concluiu que não há nenhuma evidência de que a publicação de índice de preço no ACL tem o condão de acirrar a concorrência e induzir a redução de preço no ACL ou ainda incentivar ou facilitar a migração de consumidores em potencial e ainda que há efetiva possibilidade de que dela decorrem efeitos indesejáveis para o mercado razões pelas quais desaconselhou a implementação o efeito constatou a 100 a ver a efetiva possibilidade de que a publicação dos índices de preço pudesse acarretar efeitos indesejáveis para o mercado como a indexação de contratos no ACL e a utilização do índice para cartelização relativamente a possibilidade de indexação de contratos no ACL a 100 ponderou que o eventual uso do índice de preços no ACL nos contratos de energia provocaria realimentação perversa entre preços e seus índices essa tese não prospera pelo simples fato de que o contrato no ACL são livremente negociados cabendo às partes estabelecer as condições que melhor lhes aprovê entre elas qual é o índice utilizado para registros periódicos do preço de energia de qualquer modo demora algum tempo até que o índice de preço se consolide no mercado se os agentes de livre e espontânea vontade passarem a adotá-los significa a iniciativa bem sucedida e quanto a possibilidade de cartelização assim observou que tendo em vista o modus operandi próprio de registro nos contratos no sistema de contabilização e liquidação e as regras para contabilização não haveria como assegurar de forma absoluta que o mecanismo atinente a apuração do índice de preço fosse utilizado de maneira espúria por alguns agentes com o fito de solapar a livre concorrência combinando preços entre si e manipulando tendências futuras entende-se que não se trata de questão concorrencial ocorre infração a ordem econômica quando os agentes agindo em coluio manipulam os preços de bens ou serviços ofertados individualmente o que não é o caso o que se discute não é a manipulação de preço de energia contratada e sim a eventual manipulação de valores informados para a composição do seu índice seria portanto senhores diretores caso até de fraude e se a fraude for identificada o simples tratamento estatístico dos dados de entrada permite eliminar esses pontos fora da curva os outliers e caso haja fraude sistemática para um conjunto significativo de agentes haveria significativa discrepância entre os valores dos índices e aqueles adotados no mercado nesse caso a fiscalização do anel poderia ser acionada para disciplinar a conduta dos agentes infratores de todo modo entende-se que essa hipótese é remota dado ao amadurecimento do mercado de energia elétrica brasileiro não se percebe portanto nos argumentos alinhavados pelas 100 razões suficientes para não proceder ao aumento da transparência no mercado de energia conforme preconizado pela portaria 455 sobre a isso aqui seria a parte da portaria 455 estamos regulamentando também a portaria 185 a portaria 185 é muito simples é a questão dos consumidores livres e especiais poderem ceder a energia que compraram e não utilizaram então nesse contexto a gente acompanha a manifestação da nota técnica 161 da 100 no que diz respeito a implementação da portaria 185 outro ponto a se abordar é a questão da penalidade por insuficiência de laço então com a discussão dos agentes inclusive com contribuições da própria Abracel nós estamos absorvendo então a proposta seguiria a figura 4 abaixo do item 188 onde a CCE propôs a redução da penalidade por insuficiência de laço limitada até 5% do requisito de carga ou geração seria aquela flexibilização que foi considerada e desse modo estou no parágrafo 190 entende-se que é adequado que a flexibilização da proposta válida somente para as operações no ACL tem eficácia até 1º de junho de 2015 então reafirmando os termos das conversas que tivemos naquele primeiro ano nós teremos total flexibilização de penalidade por ser o primeiro ano de prática como o Reginaldo colocou seria o ano de adaptação do mercado e para o período posterior a 1º de junho de 2015 entende-se que serão aplicadas as disposições da resolução resultantes da audiência pública 123-2010 depois de homologada essa audiência pública ela está aberta e ela trata de penalidade de uma forma abrangente na CCE então dentre as possibilidades de penalidade que seja tratado nessa discussão que diz respeito a implementação da portaria 455 essa audiência pública ela já tem relator? ou seja tem que ser redistribuído esse processo então era até para uma secretaria-geral tomar nota e providenciar a redistribuição do processo que era da relatoria do diretor Julião da audiência pública 123 de 2010 e sobre as considerações finais senhores diretores foi um voto extenso aqui eu peço mais uma vez agradeço agora não é pedir agradecer a compreensão dos senhores o assunto é complexo Ponderas disse que a complexidade dos atuais mercados de energia elétrica ela é enorme não bastassem características técnicas e econômicas já suficientemente intricadas a participação dos órgãos reguladores e políticos adicionam os elementos a partir dos quais o próprio mercado é desenhado e o grau de sucesso desse desenho não é conhecido a priori porque não existe modelo único de mercado muito dos benefícios decorrentes do registro exante somente serão visíveis quando associados a outras iniciativas em curso talvez a iniciativa mais importante nesse sentido seja a implementação da contabilização semanal contabilização e liquidação semanal pretendida diante também das conversas que tivemos para janeiro de 2017 a gente queria muito até um esforço do diretor jurosa que isso fosse que isso ocorresse em janeiro de 2016 mas trata-se de um projeto longo com longo prazo de maturação em face da complexidade das alterações conceituais e operacionais necessárias a criação desse mercado de energia elétrica competitivo seguro e transparente é processo desatifiador que exige o compromisso firme e sustentado do órgão regulador além de evolução contínua somente assim são criadas as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade missão da ANEL a partir de tais argumentos considerando que consta no processo 4850000535720301 voto por aprovar conforme minuta de resolução anexas as regras de comercialização relativas consideradas as contribuições aceitas e as alterações descritas nesse voto e voto ainda por determinar a CCE em até 60 dias submeta para aprovação da ANEL o cronograma de atividades contendo todas as etapas necessárias a viabilização da contabilização e da liquidação semanal no mercado de curto prazo a partir de janeiro de 2017 é o voto em discussão primeiramente eu gostaria de parabenizar ao diretor relator e também a sua equipe de assessoria pelo brilhante voto bastante extenso mas não poderia ser diferente haja visto os diversos pontos a serem enfrentados eu acho que o resumo bem desse desse voto é o que ficou ali no final qual é o propósito dessa final dessa portaria 455 seria não só a contabilização semanal mas também a liquidação semanal para a gente nos aproximar cada vez mais aos mercados mais evoluídos que já fazem a liquidação diária então nós estamos vamos evoluir de uma situação mensal ou seja quatro vezes se pegar uma média de um mês até quatro semanas reduzir esse prazo para a gente conhecer cada vez mais essa liquidação e o mercado se adequar eu entendo que inicialmente os agentes terão um trabalho considerável para se ajustar mas é normal e essas crevas de paradigmas que nós estamos acostumados a promover juntamente com toda a sociedade eu acho que só traz o crescimento do mercado e amadurecimento um mercado que já está bastante maduro e com bastante confiança de quem está agindo nele então eu só tenho a parabenizar mais uma vez ao relator sobre o voto eu também gostaria de parabenizar o relator são questões complexas que foram levantadas até aqui na intervenção do Reginaldo mas a forma como foi conduzido a forma como foi definido os principais pontos que foram levantados de certa forma dá uma segurança de que o assunto está sendo tratado adequadamente nós entendemos que é um avanço inclusive houve uma prudência na aplicação das penalidades isso aí acho que a gente tem um ano aí para refletir em cima desse processo e até sair da base do axômetro quer dizer eu acho que é difícil eu acho que vai ter dificuldade quer dizer vai ter um ano para refletir e caso seja necessário serão feitas as adequações que porventura venham a contribuir com o mercado no ambiente livre e eu gostaria só de parabenizar muito interessante muito robusto o seu voto eu também como o doutor a Andrea colocou realmente um voto extenso mas como precisava ser mesmo dado a complexidade do tema e parabéns eu acho também que abordou de maneira bastante interessante e completa acho também que é uma evolução ninguém ninguém acha que é o último passo sempre o mercado precisa ser monitorado e feitos ajustes para buscar a melhor dinâmica a melhor regra que possa permitir o melhor funcionamento do mercado então acho que esse passo eu fico também convencido de que é importante é bem-vindo na direção de aperfeiçoar o mercado a única dúvida que realmente eu sempre tive aqui a manifestação da procuradoria e depois o próprio relator abordou com bastante profundidade também a questão que é essa dúvida se essa regra posta ela interferiria ela poderia ser interpretada como uma interferência em contrato já afirmado aí eu pergunto do procurador que eu acho que o doutor André procurou passar por esse ponto de maneira também bem interessante analisando a questão conceitual a diferença do contrato do registro das regras e também de alguma maneira passando pela questão que foi abordada pela procuradoria se a procuradoria entende que nesse caso tem alguma evolução na posição ou não Ricardo eu digo que você diz lá fez toda a ressalva que cabia fazer mas fez um registro que entendia que nesse caso não deveria alcançar os contratos já afirmados na verdade a avaliação da procuradoria foi uma análise em tese no sentido de que embora seja possível a alteração das normas de comercialização e ela incide de imediato nos contratos o que precisava ser avaliado aqui no caso concreto é se esse conjunto de regras efetivamente altera a formação da vontade isso é uma questão que não é só jurídica tem também uma questão para ser avaliada do ponto de vista econômico o que o relator colocou aqui em relação a proposta como foi compreendida pela procuradoria é que as regras firmadas nos contratos que dizem respeito a flexibilidade elas seriam trazidas respeitadas as regras as cláusulas de flexibilidade nos contratos para o momento do registro então isso parece que preserva o que está colocado no contrato só desloca o momento da avaliação então sim claro que isso como é um pouco diferente do que foi examinado pela procuradoria poderia eventualmente ser objeto de uma avaliação mais aprofundada mas como eu falei como isso não é uma questão simplesmente jurídica existe também uma avaliação econômica e uma valoração desses aspectos para se verificar se efetivamente essa regra preserva ou não esse conceito de boa-fé objetiva em primeiro momento parece que se traduz a regra de flexibilidade do contrato com essa possibilidade de que o registro na CCE não seja simplesmente de prazo e montante mas que seja de prazo montante e percentual ou prioridade para trazer a flexibilidade dos contratos foi essa também a minha compreensão que eu acho que realmente o relator percorreu essa questão técnica conceitual e a questão jurídica e ainda que tenha se deslocado para o momento anterior do registro mas ele tem a liberdade de registrar o grau de flexibilidade do contrato naquele momento e aí eu também fiquei com a compreensão de que isso pelo menos na minha compreensão mitiga essa questão da preocupação que poderia estar interferindo numa condição contratual isso não é matéria contratual é do registro como o relator colocou e quando é feito e preservado essa possibilidade da flexibilidade ele apenas precisa fazer esse registro do grau de flexibilidade antes parece que também eu fiquei com a compreensão também que sugere que essa questão fica superada ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o voto do relator também voto com o relator proclamo que o diretor então decidiu por aprovar as regras de comercialização consideradas as contribuições aceitas e as alterações descritas neste voto do voto do relator decidimos ainda por determinar a CCE que em até 60 dias submeta para aprovação da ANE o cronograma de atividades contendo todas as etapas necessárias necessárias à viabilização da contabilização e da liquidação semanal no mercado de curto prazo a partir de janeiro de 2017 próximo item do voto do relator